E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts e bora lá em tocar o início a mais um vídeo que dessa vez saiu aqui uma nova aventura só que do nosso passado, mais uma daquelas aventuras de criaturas mágicas aparentemente eles mudaram o esquema, que antes eram aquelas missões que você ia fazendo de pouco em pouco que você precisava melhorar a afinidade com as criaturas, mas agora eles mudaram tanto é que eles mudaram até no livro para ver as conquistas e tudo mais que a maioria dessas missões se transformaram em conquistas, então é mais uma dessas daqui que provavelmente deveria ser essa aí de pegar o nível máximo lá, mas agora eles mudaram então ainda bem, porque senão a gente não ia conseguir fazer esse vídeo para hoje ia provavelmente atrasar muito mesmo, pelo menos um mês até a gente pegar o nível máximo mas que vamos lá, quer dizer de começar aqui então o vídeo, se você curte o conteúdo do canal ajude o canal, põe dele curtindo o vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho, deixando o comentário embaixo e também compartilhando as redes sociais que ajuda imensamente no canal e também torne-se membro, que além de você apoiar o canal, você vai poder assistir os vídeos antecipadamente também e também se você quiser apoiar, você pode apoiar lá na Rocha, que se você tiver assinatura Prime você pode dar um sub totalmente de graça, e se você quiser continuar apoiando, você vai precisar renovar manualmente esse sub e falando em Rocha, fazemos lives lá na Rocha de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, 8h30 com cada dia de semana jogando um jogo diferente, então se você quiser ir lá ver o jogo em primeira mão, eu trocar uma ideia é lá que você vai encontrar, e bora lá então, sem mais enrolações, começar esse vídeo e vamos então aqui iniciar mais uma aventura do nosso passado Serpente Marinha Errante Regue precisa de ajuda com uma criatura enorme, com que até ele tem dificuldade de lidar a lendária é a Serpente Marinha você consegue descobrir por que ela continua fugindo pro Lago Negro e garantir que ela tenha um lar feliz no mar aberto da Reserva das Criaturas Mágicas? você consegue descobrir por que ela continua fugindo pro Lago Negro e garantir que ela tenha um lar feliz no mar aberto da Reserva das Criaturas Mágicas? complete essa aventura especial pra ganhar um suéter aconchegante de Serpente Marinha e vamos descobrir agora né, bora começar então a aventura visite a Reserva, preciso da sua ajuda, vá até a Reserva e me encontre no mar aberto sim bora, uma fera do mar aberto visite a Reserva no mar aberto, não tem nenhuma descrição inclusive e nesse começo eu esqueci de trocar a roupa do personagem então vai ter umas duas partes aí que a gente vai estar com a roupa do futuro né de novo, mas depois a gente arruma então lá, vamos conversar aqui com o Hagrid e o Barnaby também tá aqui você chegou, Fintzeloy oi Fintzeloy, este lugar é genial parece mesmo que estamos à beira do mar pois é, nossa, daí eu lembro lá no Hogwarts Legacy né tem ali um lugar que parece o mar aberto mesmo oi pessoal, eu nem acredito que estamos tão perto de Hogwarts pois é, e é perto e não é né tipo, é um pouquinho mais pra baixo lá de Hogwarts mano, o lugar é bonito, o lugar é bem bonito aqui provavelmente é naquela região ali do... de Hogwarts Legacy que a gente encontra o Arpel e tudo mais né bem possivelmente você iria por ali impressionante né, isso vai nos ajudar a cuidar de todo tipo de criatura aquática e tem uma em particular que eu estava querendo apresentar a vocês ai ó, Miu é tipo um gato né Miu, Miau, sei lá e meu Deus, o tamanho do bicho também né bizarro, gigantesco Fintzeloy, Barnaby, quero que conheça uma das maiores criaturas de toda a reserva a Serpente Marinha esta aqui foi criada em cativeiro não pode ser solta na natureza quando precisaram de novo lar pra ela, nós a acolhemos é isso aí sai dizendo oi, o que você acha dessa Serpente Marinha, Fintzeloy? é absurdamente majestosa né caraca, que criatura diferenciada que criatura majestosa a beleza da natureza não tem limites, isso é certo custa acreditar que algumas pessoas acham Serpentes Marinhas assustadoras eu não entendo isso talvez por causa do tamanho né não é muito comum você ver uma criatura aquática desse tamanho acho que nem todo mundo aprecia criaturas mágicas como nós nunca tinha visto uma Serpente Marinha antes só lia respeito nos livros ou melhor dizendo, via as figuras mais fácil né, é tipo ver quadrinho né em vez de você ler as quadrinhas você via os quadrinhos só nas histórias trouxas, as Serpentes Marinhas estão sempre destruindo navios e engolindo marinheiros os trouxas inventaram um monte de histórias bobas sobre Serpentes Marinhas mas a verdade é diferente tem uma coisa com esta aqui que eu vou precisar da ajuda de vocês não vamos ser muito úteis pra Serpente Marinha se a gente não souber separar fato de ficção Hagrid, você pode explicar pra gente como as Serpentes Marinhas são de verdade? com certeza vou contar tudo o que eu sei sobre Serpentes Marinhas ok, vamos ouvir aqui então Hagrid né aprenda sobre Serpentes Marinhas três semanas pra passar, três horas de duração e ok, temos aqui então de aprender sobre Serpentes Marinhas bora lá então, continuando agora que vocês aprenderam um pouco mais sobre as Serpentes Marinhas vamos ver o quanto conseguiram guardar qual tamanho uma Serpente Marinha pode ter quando atinge a idade adulta? caraca, acho que chega a 30 metros hein que que diabos é uma braça? mas acho que, se for falar de tamanho, metros? 30 metros? uma Serpente Marinha adulta pode chegar até 30 metros de comprimento isso mesmo, que sei lá aí você acertou eu sabia que ia entender rápido caraca, mano, a gente meio que deu uma chutada mas ao ver o tamanho dessa criatura que está ali atrás da gente, né do nosso lado dá pra ver que é muito grande mesmo 15 metros ia ser muito pouco claro, ainda tem muita coisa que não sabemos sobre as Serpentes Marinhas mas é possível que elas fiquem ainda maiores por mais imponente que possam parecer Serpentes Marinhas são gigantes gentis elas só atacam se forem ameaçadas parece até um cavalo, né o rosto lembro de um cavalo se é assim, parece que ela vai ficar bem aqui na reserva então, com o que você precisa da nossa ajuda? acontece que, apesar de termos nos esforçado pra criar um bom lar pra essa Serpente Marinha ela fica escapando por algum motivo, ela aparece no Lago Negro quase todo dia ué, que estranho, né que ela fica fugindo pra lá tipo, aqui é muito mais espaçoso pra ela qual o problema com a Serpente Marinha e Riqueta? os sachos e córregos locais não vão suportar uma criatura tão grande quanto uma Serpente Marinha por muito tempo ok, faz sentido, né sentido ecológico ela causa muitos danos sempre que dá uma escapada e nós nem sabemos porque ela fica escapando se tiver motivo pra Serpente Marinha fugir pro Lago Negro só temos que descobrir qual é sua ajuda vai ser muito bem-vinda temos que fazer o possível pra ter certeza de que a Serpente Marinha tem um lar feliz aqui na reserva ei, pra onde ela foi? oh meu Deus, já fugiu caramba lá vai ela de novo indo pro Lago Negro não se preocupe, Hagrid Barnaby e eu estamos no caso vamos descobrir o que está acontecendo obrigado, Frisaloy assim que a Serpente Marinha aparecer no Lago Negro vamos investigar ok, então pra lá que nós iremos, né bora lá então pro Lago Negro encontre a Serpente Marinha a Serpente Marinha foi avistada à margem do lago depressa, vá procurá-la encontre a Serpente na margem do lago ok realmente está aqui achamos lá está a Serpente Marinha Hagrid estava certo ela nadou até o Lago Negro que isso, Filch? conhece esse monstro? isso não é um monstro é Sea Serpent que é o nome padrão que a gente não mudou o nome dela inclusive é o nome que veio quando a gente adotou ela ora, me poupe eu reconheço um monstro quando vejo um ele quase me pegou quando eu estava pescando nadou na minha direção e tentou me comer não sei porquê mas eu duvido disso, Sr. Filch estou dizendo ele tentou me comer quando eu estava parado na doca isso é um monstro sedento de sangue não, fica calmo, Filch você está exagerando só a Serpente Marinha pode ser bem... intimidante se ela nadasse na minha direção de repente eu provavelmente ficaria com medo também qualquer um com um pouco de bom senso teria medo não é como se eu estivesse apavorado nem nada só sei mais sobre Serpentes Marinhas do que você ao que parece já li tudo sobre elas estão sempre afundando navios e engolindo marinheiros é isso, ele leu na visão dos trouxas, né? não do mundo mágico tem um pouco de dinamite guardada eu estou quase resolvendo isso por conta própria dinamite? meu Deus, calma não se atreva, Sr. Filch se Serpente não vai machucar ninguém deixa eu provar para o senhor ok, vamos lá, né? aí ela morde a gente, né? arranca um braço, sei lá é isso, vamos lá defenda a Serpente Marinha se gostarás para passar 3 horas de duração e ok, tenho isso aqui então de defender a Serpente Marinha bora lá então continuando está bem a Serpente Marinha não é tão ceguinária quanto eu pensava viu só? e agora sim, né? finalmente arrumamos a roupa depois de uma cena e meia, né? mas eu ainda acho que ela assustou todos os peixes se não fosse por essa criatura meu bode estaria cheio ok, isso é possível assustou ou comeu todos, né? tenho certeza que sim, Sr. Filch na verdade se Serpente está vindo para o Lago Negro se alimentar vale a pena investigar não importa o que Serpente esteja pensando é difícil entender o comportamento dela aqui na superfície então você vai ter que ir para o fundo do lago e ver por si mesmo olha só que inclusive lá no Magic Awakening está rolando a temporada em que a gente está explorando o Lago Negro pela primeira vez no jogo e aí então, né? os caras colocaram essa aventura aqui que talvez a gente vá lá no fundo também ia ser muito louco, né? mano, é muita coincidência esses jogos aí acho que dos dois jogos usar o mesmo tema quase, né? para fazer uma aventura contanto que não seja comido ou se afogue, claro o senhor tem razão, Sr. Filch tenho que ir até o fundo do Lago Negro é como na época que eu estava procurando a última cripta maldita vou procurar o Barnaby e falar com o professor Fitzwick vamos precisar praticar o feitiço cabeça de bolha que inclusive o Barnaby não ia vir com a gente aqui na doca ele nem veio, né? você perdeu a cabeça você acha que ir até o fundo do Lago é uma boa ideia ué, você acabou de dar essa ideia mas se com isso eu conseguir meu ponto de pescaria de volta não vou tentar te impedir eu tenho certeza que o Barnaby vai querer me ajudar a procurar por respostas no fundo do Lago Negro mas primeiro precisamos praticar nossos feitiços ok, de novo, né? repetiu a mesma coisa vamos lá então para o Flitwick aprenda com o Flitwick encontre-se comigo agora para aprofundar seus conhecimentos em feitiços aprenda com o Flitwick na casa de barcos ah, nossa nas casas de barcos não vai ser nem na sala dele ok, chegamos obrigado por vir falar com a gente professor Flitwick é sempre um prazer ajudar meus alunos a aperfeiçoarem seus feitiços senhora X quando me pediu para ajudar a praticar o feitiço de cabeça de bolha fiquem contente com a sua iniciativa eu agradeço, professor o feitiço de cabeça de bolha vai nos ajudar a explorar o fundo do Lago Negro sim, eu queria perguntar sobre isso antes de continuarmos precisa saber mais sobre suas intenções droga o fundo do Lago Negro é cheio de perigos normalmente estudantes não podem se aventurar tão fundo porque eu deveria ajudar você e o Sr. Lee é porque a gente precisa de uma ajuda para poder ajudar o Hagrid o Hagrid que está pedindo a nossa ajuda é para ajudar o Hagrid ele está tentando descobrir porque uma serpente marinha fica saindo da reserva e indo para o Lago Negro o único jeito de fazer isso é ir até lá embaixo e observar o comportamento da serpente marinha nós mesmos entendo a dedicação do Hagrid e as criaturas mágicas é de fato digna de respeito você é um amigo leal que tem muita coragem para fazer isso por ele só causa digna dos riscos que vão enfrentar no Lago Negro o Sr. Axis isso quer dizer que o Sr. vai nos ajudar? sim mas apenas se vocês não assumirem riscos desnecessários se algo acontecer com vocês lá embaixo eu jamais me perdoaria não vá procurar uma cripta maldita ou coisa que o valha você não sabe o que está falando né Fleetweep não sabe com quem está falando entendido professor vamos tomar muito cuidado imagina para quem está fazendo essa aventura quando está nessa parte em que está procurando a última cripta do lago agora entendo porque quiseram me encontrar aqui este é o lugar perfeito para testar a eficiência de suas bolhas agora vamos começar vou mostrar os detalhes do feitiço cabeça de bolha ok vamos lá então né pratica o feitiço cabeça de bolha 5 horas para passar 3 horas de duração e ok temos aqui então de praticar o feitiço cabeça de bolha bora lá então continuando muito bem para os dois vocês já melhoraram bastante no feitiço cabeça de bolha com isso vocês devem conseguir sobreviver embaixo da água por longos períodos de tempo sem precisar subir para respirar obrigado professor não posso acreditar estamos indo para o fundo do lago negro finalmente eu vou descobrir como é ser um de látex é não exatamente mas beleza né talvez por estar no habitat dele né por outro lado tem a possibilidade de alguma coisa dar terrivelmente errado como está se sentindo o fim de celular aí determinado simbora mano imagina né seria tipo a nossa primeira vez entrando no lago negro diferenciado né determinado para a gente conhecer curioso estou determinado não importa o que a gente precisa encarar vai ser para ajudar a Cia Serpente é isso aí lago nenhum é profundo demais para ajudar uma criatura mágica Sr. Lee Sr. Axis parece que temos um visitante inesperado está ali já esperando tipo vamos Cia Serpente ela apareceu no lago negro de novo mas o que está fazendo aqui pois é é o que a gente vai descobrir né está sorrindo me sigam ela está nos chamando acho que devemos segui-la nossa está muita névoa não dá nem para ver direito é isso aí me sigam ela mergulhou vem Barnaby temos que segui-la hora de visitar o fundo do lago negro ok ela não mergulhou não mas beleza e ok temos aqui então a parte 1 da aventura e já vamos então continuando aqui para iniciar a parte 2 né vamos fazer essa aventura em um único vídeo vamos lá então iniciar a parte 2 viaja até o fundo do lago negro e descubra a verdade por trás do comportamento misterioso da Serpente Marinha ok realmente então a gente vai lá para o fundo do lago negro realmente a gente está indo entre no lago negro depressa vamos encontrar a Serpente no fundo do lago negro simbora mistério nas profundezas entre no lago negro sob as águas do lago negro obviamente ok estamos realmente no fundo conseguimos estamos no fundo do lago negro e como eu tinha dito antes é muita coincidência ter saído essa daqui junto com a temporada lá do Magic Awakened e justamente também a gente entrou no fundo do lago negro lá e até agora não nos afogamos que bom que bom né espero que continue assim sem a gente se afogar mano olha esse tamanho desse bicho gigantesco meu tá doido aqui embaixo é incrível e dessa vez não preciso me preocupar em procurar criptas malditas essa é a nossa chance de observar Sea Serpente embaixo da água talvez a gente descubra o que fica atraindo ela para longe da reserva se Sea Serpente estiver atrás de peixes não vejo nenhum por perto provavelmente afastou todos né assustou todos na superfície pareceu que Sea Serpente queria que a gente a seguisse será que a Sea Serpente quer nos mostrar quantos peixes consegue comer de uma só vez é uma boa teoria é uma boa teoria é uma boa teoria Barnaby quando se trata de ajudar Sea Serpente temos que estar abertos a qualquer coisa após que Sea Serpente conseguiria comer vários peixes ao mesmo tempo eu faço a mesma coisa com tritões de gengibre Sea Serpente queria que a gente a seguisse até aqui por algum motivo só precisamos descobrir qual se observarmos o comportamento da Serpente com atenção podemos compreender o que ela está pensando ok vamos então observar aqui procure respostas 3 horas para passar 8 horas de duração ok temos aqui então de procurar respostas bora lá então continuando ok descobriu alguma coisa? Sea Serpente não para de olhar ao redor e enviar chamados subaquáticos é quase como se estivesse esperando por algo mas além de nós não há nada por perto nem um peixe nem um de látex nem mesmo um Grindelow mal-humorado ainda bem será péssimo ter que enfrentar Grindelows aqui embaixo será que outras criaturas mantém distância de Sea Serpente porque é tão grande? possivelmente deve ser difícil para uma Serpente Marinha fazer amigos talvez mas pelo menos Sea Serpente tem a gente ok está chamando alguém ou alguma coisa eu acho que Sea Serpente concorda ou está concordando então em alto e bom som que realmente fica melhor debaixo d'água o que é que Sea Serpente queria nos mostrar para se não estar aqui observamos ela emitindo chamados como se estivesse esperando por algo mas não sabemos o que e sem peixes por perto não temos como saber se está mesmo vindo aqui para se alimentar é os peixes nativos podem já ter fugido da região ou quem sabe Sea Serpente comeu todos eles pode ser uma possibilidade Barnaby vou falar com o Hagrid para contar o que descobrimos até agora ele pode saber outra forma de testarmos se Sea Serpente está vindo aqui para se alimentar ok não descobrimos nada né legal teste sua teoria venha me encontrar na reserva agora quero ouvir o que você descobriu teste sua teoria no bar aberto ok chegamos Hagrid a gente tem bastante coisa para falar que bom te ver de novo Vinceloy estou ansioso para saber o que vocês descobriram sobre a nossa amiga Serpente Marinha Oi Hagrid descobrimos bastante coisa mas ainda temos muito trabalho pela frente esse Serpente definitivamente está sendo traída para o Lago Negro mas ainda não descobrimos o porquê e parecia querer que a gente mergulhasse atrás dela mas quando chegamos ao fundo do lago não vimos nada vocês foram até o fundo do Lago Negro? quanta coragem Vinceloy espero que tenham sido cuidadosos todo tipo de criatura vivem naquelas profundezas observamos o comportamento da Sea Serpente estava emitindo chamados como se estivesse esperando algo aparecer mas além da Serpente Marinha a área estava deserta não vimos nem peixes que estranho o Lago Negro tinha que estar cheio de lampreiras trutas e de látex bem gordinhos bem gordinhos ainda não vimos a Serpente Marinha caçar mas sem peixe por perto seria impossível caçar até onde sabemos os peixes locais podem ter fugido ou já foram comidos e seria terrível uma Serpente Marinha faminta pode devastar o ecossistema local definitivamente ainda mais para o tamanho dela para o Lago Negro que é grande mas para ela é pequeno eu achava que já estava dando bastante comida para a Sea Serpente você sabe outro jeito de testarmos se a Serpente Marinha está voltando ao Lago Negro para se alimentar? talvez mas primeiro me diga uma coisa como fui nadar no fundo do Lago Negro eu sempre quis ir foi fascinante definitivamente fascinante e frio um pouquinho é fascinante foi como ver o mundo de uma forma totalmente nova e tem muito mais para descobrir lá embaixo que aventura e que mão que nada tentou comer vocês pois é ainda bem só uma maneira de ter certeza se a nossa Serpente Marinha está saindo da reserva para procurar comida temos que alimentá-la até ela não conseguir comer mais se Sea Serpente souber que toda comida que ela precisa está na reserva talvez não queira mais sair isso mesmo Vinceloin olha eu não costumo fazer isso mas é o único jeito de ter certeza ouviu isso Sea Serpente é seu aniversário ela está aqui achei que ela não estava então ela voltou para a reserva pega essa sacola vamos alimentá-la ok vamos lá então bora alimentar a Serpente Marinha sirva um banquete sem consideração para passar 8 horas de duração e ok temos aqui de servir o banquete bora lá então continuando ok está cheia deve ter comido para caramba acho que Sea Serpente está finalmente cheia bom trabalho se Sea Serpente ainda quiser sair depois de tudo isso não será por fome e se Sea Serpente ficar com fome vai saber que a reserva é o lugar para buscar comida agora não cessa esperar ok você vai não vai esse é o mesmo chamado que a Sea Serpente fez quando queria ser seguida mais cedo ok então ela quer que a gente siga de novo ela está saindo de novo não vá Sea Serpente e foi tarde demais Sea Serpente já foi não pode ser fome não depois de tanta comida bom isso significa que alguma outra coisa está atraindo Sea Serpente para fora da reserva seja o que for nós vamos descobrir Finsaline toda vez que ela vai até o Lago Negro ela cria ranhuras e canais pelo caminho isso não pode continuar você precisa ir a fundo nesse mistério então eu tenho que voltar ao fundo do Lago Negro ok então mais uma vez né voltar lá pro fundo resolvo o mistério é hora de encontrar a Serpente Marinha e resolver esse mistério ok será que a gente já vai resolver já? resolvo o mistério sobre as águas do Lago Negro ok voltamos aqui mais uma vez e com Barnaby de novo esse Serpente está ali estamos no mesmo lugar de antes esse Serpente está fazendo aqueles mesmos chamados de novo meu Deus quem você está chamando esse Serpente mas o que você está chamando a gente já está aqui espera Barnaby olha lá que isso sereiano eita caramba não parece muito bom isso criança sereiana uma criança é um sereiano mais jovem uma criança então é por isso que a Serpente anda saindo da reserva tem um amigo esse tempo todo estávamos tentando descobrir o que estava atraindo a Serpente até o Lago Negro mas a resposta não era o que era quem ela está tipo sai daqui vou embora achar essa criança sereiana não vai muito com a nossa cara é de se esperar o relacionamento entre sereianos e bruxos nem sempre foi amigável a culpa é principalmente nossa moradores da superfície os sereianos tem bons motivos para não confiar na gente quando eu entrei no Lago Negro pela primeira vez fui atacado por um sereiano e tive que me defender só quando tocamos uma música para a rainha dos sereianos que conquistamos a confiança deles teremos que dar um jeito de conquistar a confiança dessa criança não podemos deixar as coisas continuarem como estão você tem razão se a Serpente Marinha continuar vindo ao Lago Negro só vai causar mais estragos temos que mostrar a criança que nós não temos mais intenções antes que a gente possa encontrar uma solução é, com sorte vamos dar um jeito desses dois continuarem amigos afinal não é todo dia que uma Serpente Marinha faz um novo amigo elas são muito grandes e intimidadoras é isso Barnaby a Serpente Marinha vou mostrar ao menino que eu também sou amigo de Sea Serpente se eu participar da brincadeira deles eu posso provar que estamos do mesmo lado ok, como é que a gente vai fazer isso então uma lança na cara ok, prove sua conexão com a Serpente três horas para passar três horas de duração ok, temos aqui então de provar nossa conexão com a Serpente bora lá então continuando meu Deus, chegou perto ok, é tipo um graveto na real, né não é uma lança mas deve machucar mesmo assim a criança não parece mais tão desconfiada afinal, olha aí acho que deu certo talvez seja isso que a Sea Serpente queria o tempo todo que nós conhecêssemos seu amigo é isso aí eu acho que é isso aí no caso é bom que vocês dois tenham uma conexão tão próxima com o Sea Serpente eu me pergunto se o nosso novo amigo também inventou o nome para a Serpente Marinha pensando bem a criança seriana ficou repetindo alguma coisa quando estávamos jogando poderia ser outro nome para Sea Serpente mas em Sereyaku Sea Serpente tem um nome Sereyaku você consegue lembrar qual era? putz putz aí é complicado eu acho que é o Kie eu acho vamos chutar esse acho que era Kie isso é o seu nome Sereyaku Kie é acho que a gente errou acho que não Kie Kie Droga a gente errou por uma letra era o do meio respondeu era esse mesmo caraca erramos ah então esse é o seu nome Sereyaku Kie é claro lembra os chamados que a Sea Serpente faz verdade né tem esse que ela faz agora que nós agora que já nos conhecemos um pouco tentarei explicar nossa situação com a Serpente Marinha sabemos que você é amigo da Sea Serpente mas há um problema ela continua saindo de casa para brincar com você mas danifica os custos da água toda vez que faz a viagem precisamos descobrir uma maneira de evitar que a Serpente Marinha cause mais destruição é o que? destruição? acho que não entendeu nada né no caso isso pode ter sido informação demais duvido que a criança Sereyana tenha entendido o que você disse eu também acho que não entendeu nada você tem razão a barreira do idioma é muito grande está fora do nosso alcance precisamos encontrar alguém que fale Sereyaku para explicar tudo isso tem uma pessoa em mente alguém em Hogwarts que fala todos os tipos de idiomas tem? caraca professor Dumbledore o louco ele fala tudo eu não sabia dessa daí não o cara manja até de línguas além de ser um grande bruxo também de línguas até Sereyaku e ok termos aqui então a parte 2 da aventura e já vamos então continuar aqui para a parte 3 vamos já encontrar o Dumbledore você descobriu um amigo secreto da serpente marinha você consegue encontrar uma solução que permita que os dois amigos fiquem juntos? vamos ver né descobriremos nesse episódio no caso no próximo episódio não conduz as negociações está tudo preparado rápido encontre-nos na margem do lago para as negociações ok já veio direto a gente não teve que chamar o Dumbledore para voltar aqui o menino Sereyano e a serpente com todas as negociações na margem do lago ok chegamos Dumbledore vamos começar? obrigado por aceitar ajudar professor Dumbledore preciso de alguém que fale Sereyaku para explicar porque a serpente marinha não pode continuar indo ao lago negro fica honrado em ajudar senhora X fortalecer relações entre a comunidade mágica e os povos não humanos é muito importante para mim agradeço e sei que assiste a serpente também agradeço sim essa situação não está isenta de suas complexidades por um lado não podemos permitir que a serpente marinha continue suas viagens de ida e volta ao lago negro por outro lado não devemos rouper a amizade que se formou entre a serpente marinha e o Sereyano pode não ser fácil encontrar uma solução que agrade todos talvez mas devemos tentar prometo ser um intérprete fiel enquanto você conduz as negociações espere o senhor quer que eu seja a pessoa que conduzirá a negociação mas não duvide de si mesmo senhora X você é a pessoa mais envolvida na situação e a mais adequada para conduzir a discussão farei o melhor que eu puder tenho grande confiança em você agora vamos começar as conversas ok vamos lá então boa sorte pra gente negocie uma solução 5 horas pra passar 8 horas de duração caraca mano já é o terceiro 8 horas nessa aventura caraca nunca não acaba e ok temos aqui então de negociar uma solução bora lá então continuando em vez do lago negro será melhor se a criança seriana visitasse a serpente marinha na reserva pois é né seria o jeito mais fácil mesmo não é ideal dessa forma os dois ainda poderão ser amigos e brincar juntos sempre que quiserem uma ideia intrigante vou transmitir a sua mensagem é isso né o Dumbledore fala mesmo né que é que há que é o que que há e a criança seriana responde nosso jovem amigo está receptivo à ideia e gostaria de aprender mais sobre a reserva das criaturas mágicas não são apenas os bruxos que se importam com as criaturas mágicas de fato tem alguma condição talvez nosso amigo está perguntando qual é o aspecto mais impressionante da reserva das criaturas mágicas não com certeza as criaturas as próprias criaturas mesmo tem de tudo lá apesar que até agora só tem a serpente marinha né mas vai ter mais outras criaturas no futuro a coisa mais impressionante da reserva das criaturas mágicas são as próprias criaturas unicórnios dragões pelúcios e muito mais é aí se contando as outras regiões da reserva realmente tem tudo não há criatura que não possa encontrar um lar feliz na reserva das criaturas mágicas de fato não há nada mais vital para a reserva do que as próprias criaturas é isso vamos ver se ele vai entender né nosso jovem amigo gostaria de ver algumas das criaturas mágicas que chamam a reserva de lar acho que isso pode ser providenciado professor Dumbledore o senhor poderia convidar a criança seriana para visitar a reserva das criaturas mágicas assim poderemos atender o pedido da criança seriana e mostrar que esse serpente está feliz lá seria um prazer ok que doideira né o Dumbledore realmente fala seriaco vamos ver né vamos ver se ele aceita também está resolvido vamos marcar uma visita para que nosso jovem amigo possa ver a reserva e verificar o bem estar da serpente marinha se tudo correr bem teremos chegado a uma solução amigável que satisfaça todas as partes genial vamos torcer para que essa visita seja boa suas habilidades de negociações diplomáticas são impressionantes senhora X vamos começar os preparativos imediatamente surgir um piquenique a beira do mar ok então vamos pra lá né vamos ver se daqui vai dar tudo certo impressione a criança seriana é hora de mostrar a reserva a criatura seriana vem depressa se encontrar com a gente impressione a criança seriana no mar aberto ok está todo mundo aqui já né até a criança já está aqui participando eu trouxe lanches por causa de alguém ficar com fome elas são adequadas para serianos vamos mostrar a criança seriana que a nossa reserva é um lar à altura da Sea Serpent é isso aí vambora vamos começar aqui então está tudo certo aqui aí está você Fizzaloy nosso amigo seriano conseguiu chegar na reserva sem nenhum problema também né depois da Sea Serpent ter passado e aberto muito mais o caminho né não ia ser muito difícil ela passar não ótimo agora podemos provar como a reserva das criaturas mágicas é realmente um ótimo lugar a criança seriana pediu para ver as criaturas mágicas quando eu expliquei que elas são impressionantes criaturas mágicas são a razão de ser da reserva temos algumas realmente interessantes aqui também se passarmos na inspeção do menino talvez comecemos a receber visitas regulares pois é né daqui a pouco vai passar uns serianos aí inclusive até sei lá adotar um não sei então a criança seriana e Sea Serpent poderão continuar amigos se resolverá nosso problema com a serpente marinha errante isso será o melhor para o bem estar da Sea Serpent então o que estamos esperando vamos começar a mostrar a reserva ok isso não me mostre vamos lá mostra a reserva 5 horas para passar 8 horas de duração claro que vai finalizar com 8 horas né meu deus e ok temos aqui então de mostrar a reserva bora lá então continuando é isso vamos ver será que ela ficou convencida não tenho certeza mas acho que isso significa que passamos e acho que são sim eu sabia que você conseguiria você não apenas impediu a serpente marinha devagar por aí mas também protegeu uma amizade preciosa se esse serpente estiver feliz o esforço valeu a pena você se esforçou muito Fitzaloy de que parte dessa aventura você acha que vai se lembrar mais ah eu acho que ter feito amizade com a criança seriana né não é todo dia que você faz isso lago negro você ainda conseguiria mas amizade não tem que ser amizade com a criança seriana apesar de não falarmos a mesma língua ainda assim nos entendemos por meio de criaturas mágicas é claro cuidar de criaturas mágicas é universal fico feliz que você tenha conseguido fazer um novo amigo acho que tudo isso mostra que todos precisam de um amigo de vez em quando até mesmo criaturas imponentes como as serpentes marinhas meu deus é muito grande tá atrás da montanha ainda tá ali aparecendo parece que a C-Serpent tem algo pra te dizer Fitzaloy aguente firme C-Serpent já estou indo ok que que será fico feliz que você possa manter amizade com a criança seriana C-Serpent espero que você fique feliz em permanecer na reserva das criaturas mágicas de acorintiante tá muito feliz mesmo né tá agradecendo toda hora se precisar de ajuda novamente basta me chamar e eu virei correndo está bem? tá tudo certo tudo bem é isso agora sim então finalizamos mano é muito gigante creio eu que ela não é exatamente carnívora sei lá que quando a gente tá alimentando a gente alimenta ela com algas não é nem com carne nem nada né então mas é isso né terminamos aqui mais uma aventura né a Serpente Marinha errante e ganhamos aqui então uma roupa né pro personagem ou seja nada muito útil né e também recebemos aqui então 200 pontos da amizade do Hagrid né agora fechamos aí os 3 mil pontos falta 3 mil pra gente pegar mais um nível que já estamos no máximo né mas que é isso né terminamos aí mais uma aventura e que antes da gente encerrar o vídeo bora lá dar uma olhada na descrição dessa aventura né e obviamente né como sempre adivinhem a aventura do terceiro ano né obviamente os cara não troca terceiro ano é o favorito deles aparentemente Serpente Marinha errante você resolveu o mistério da Serpente Marinha do Hagrid e preservou a amizade dele com a criança seriana graças a você os dois podem continuar amigos e brincar juntos sempre que quiserem Hagrid está grato por você ter ajudado e garantindo um lar feliz para a Serpente Marinha na reserva pelos seus esforços você ganhou um suéter aconchegante bom e aqui está né então o suéter suéter normal azul né e é isso aí provavelmente é uma daquelas roupas que a gente não vai usar né provavelmente nunca a gente vai usar e é isso aí é só mais um né basicamente mas que é isso né vamos aproveitar para a gente já encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo né se vocês curtiram o vídeo não esquece de deixar um gostei de deixar um comentário de se inscrever no canal de ativar o sininho e também de compartilhar nas redes sociais que ajuda imensamente no canal e também torne-se membro né que além de você apoiar o canal ainda pode assistir os vídeos antecipadamente né inclusive esse aqui já foi disponibilizado antecipadamente aí para os membros para quem já está para quem está assistindo no domingo e também você pode apoiar na roxa que se você tiver assinou o outro prime você pode dar um sub totalmente de graça e se você quiser continuar apoiando você vai precisar renovar manualmente esse sub todo mês e falando em roxa né fazemos lives lá na roxa de segunda a sexta-feira a partir das 18 horas 8 e meia com cada dia da semana jogando um jogo diferente então se você quiser ir lá ver o jogo em primeira mão ou trocar uma ideia é lá que você vai encontrar e também temos o canal secundário aqui no youtube que a gente posta os vods dessas lives então caso você perca as lives a gente posta o vod nesse canal no dia seguinte e também temos uma meta lá de mil inscritos então quem puder se inscrever nesse canal ajudará a gente imensamente a bater essa meta e também temos o servidor do discord que se você quiser receber as notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal ou de quando a gente entrar ao vivo é lá que você vai encontrar e todos esses links importantes estão na descrição do vídeo então se você não segue a gente já desce lá e segue a gente em todas elas e é isso muita pessoas se você assistiu o vídeo até aqui digite serpente no começo do comentário pra saber que você assistiu o vídeo até o final e é isso então pessoas até a próxima fui e é isso aí e é isso aí e é isso aí e é isso aí e é isso aí